Variedade de nota, tem euro e também tem dólar Meu bonde que tá na moda e a moda tá tirando onda Elas tão tirando a roupa e nós patrocinando Lança é tudo que elas queriam, tá envolvida com a banca Eu não gosto de lança, mas eu sei que elas gostam Então lança paz gostosa, lança paz gostosa Vai, lança paz gostosa Eu sou tarado no sexo, eu gosto de buceta Lança paz gostosa, lança paz gostosa Lança paz gostosa, lança paz gostosa Lança paz gostosa, vai, lança paz gostosa O magro vai te pegar, vai te botar pra chorar Tá doendo, deixa doer, tá sangrando Deixa sangrar, tá doendo, deixa doer, tá sangrando Deixa sangra, deixa sangra, deixa sangra Deixa sangra, tá doendo, deixa doer, tá sangrando Deixa sangra, tá doendo, tá sangra, tá doendo, tá sangra Agora, agora, esse é o pique, aí meninas Variedade de nota, tem euro e também tem dólar Meu bode que tá na moda e a moda tá tirando onda Elas tão tirando a roupa e nós patrocinando o lance É tudo que elas queria, tá envolvida com a banca Eu não gosto de lança, mas eu sei que elas gostam Então lança a paz gostosa, lança a paz gostosa Vai, lança a paz gostosa Lança a paz gostosa Lança a paz gostosa Lança a paz gostosa Vai, lança a paz gostosa O magro vai te pegar Vai te botar pra chorar Tá doendo, deixa doer Tá sangrando, deixa sangrar Tá doendo, deixa doer Tá sangrando, deixa sangrar Deixa sangrar Deixa sangrar Tá doendo, deixa doer Tá sangrando Deixa sangrar Agora, agora, esse é o pique Aê, meninas Tá doendo, deixa sangrar Tá doendo, deixa sangrar Tá doendo, deixa sangrar